Hoje é dia 7 de abril, domingo, e a gente está saindo agora do Shwaya, da nossa última volta pelo centro, depois seguimos viagem para o Mão Norte. Essa é a avenida principal aqui de Shwaya, a São Marte, é onde estão as lojinhas, onde estão os restaurantes, alguns hotéis, as lojinhas de artesanato, de lembrancinhas, todas elas têm o mesmo preço, e têm as mesmas coisas também. Tem alguns bancos também que ficam por aqui, as agências também, os passeios. Além de ser o centro turístico, é também da cidade mesmo, dos moradores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí gente, essas são as últimas imagens aqui do Ushuaia A gente tá partindo pra Laguna Esmeralda Espero que a gente consiga fazer a trilha hoje Senão a próxima cidade é Tolhune Eu tô entendendo como é que tá a estrada hoje Eu tô entendendo como é que tá a estrada hoje Eu tô entendendo como é que tá a estrada hoje Senhor, onde é a estrada hoje? Tolhune Tolhune, licença de conducir por favor De onde são? De Brasil Sim 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 Não me engano Com licença de luz Você tem a luz de fogo baixo É complicado mudar isso? Ou é fácil? Eu acho que é fácil Viste aí na estrada de serviço? Viu? 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 Aí é possível que eles tenham sempre com a lâmpada A ver? Por isso eu me pergunto como é para cambiar isso Se é complicado ou não é complicado Há veículos que são complicados que têm que sacar toda a óptica para mudar Agora, onde vão? Tolhune Tôrune Dizem que você tem a luz baixa e que você precisa de uma lâmpada e que você pode mudar E se vê que é fácil, você pode mudar E se não, você vai ter que mudar em TOLWIN Volver a perguntar em TOLWIN Na estacion de serviço também Porque as estacionas de serviço têm lâmpadas para mudar Ah, não há que inventar o mecânico Não, não é difícil Porque é obrigatório o uso das luzes baixas Sobretudo se saís da ruta E como está a ruta agora? Havia um pouco de neve esta manhã Mas já deve haver disipado tudo Igual tem que ir com muita precaução, sobretudo na zona de Garibaldi Ah Outra coisa, o telefone não pode ir aí Sim, o telefone tem que ir aí, mas indicando para lá Ah O telefone é um elemento de distração Vamos! 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 Saí daqui da cidade Tem uma polícia rodoviária E eles pararam a gente Por causa da luz queimada É, mas orientou a gente também E, bom, não sabia que no posto tinha Então vamos lá corrigir esse problema Lâmpada trocada Agora sim, tudo certo É o mesmo policial É, agradecer É, agradecer É, agradecer É, agradecer É, agradecer É, agradecer Sim Sim Tem uma parte de plástico Saca, assim, chave E aí É, bom É, bom É, bom É, bom É, bom É, bom É igualmente Eu falei igualmente, eu vou viajar igualmente Tenham lindaria É, eu pensei que eu ia falar isso É, geralmente falam tenham lindaria Essa parte da rodovia tem neve no acostamento Fica muito bonito, mas é muito perigoso A gente acabou decidindo não fazer a trilha da Laguna Esmeralda Porque tem muita neve E onde não tiver neve fofa Vai estar gelo, vai estar barro E como a gente não sabe onde vai dormir Se vai ter um banho quente A gente não vai se arriscar não Ficar em temperatura negativa Ficar doente E aí vai estragar os próximos dias da viagem Então nós vamos direto até todo o índio E aí 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 Estamos agora beirando o Lago Fagnano Indo indo para a cidade de Toluim E é onde a gente vai passar a noite hoje Nossa, tem ondas no lago Sim, bem grandinhas Não precisa parar para filmar isso Não é possível Não é possível Sim, bem grandinhas Não precisa parar para filmar o Lago Fagnano Não precisa parar para filmar o Lago Fagnano E aí 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 Música Nós estamos agora na cidade de Toluim, que fica entre a cidade de Ushuaia e Rio Grande. E a gente vai dormir hoje aqui no posto, para poder usar os serviços. E amanhã, não sei o que a gente vai fazer ainda. Tá frio! Oi, pessoal, tudo bom? Oi! Hoje nós mudamos um pouquinho aqui o nosso quarto, porque esses últimos dias tem feito temperatura negativa durante a madrugada. E como a gente estava no AirBnB lá em Ushuaia, a gente não sentiu, porque a gente estava num apartamento com calefação. Só que hoje a gente voltou a dormir no carro, porque a gente saiu de Ushuaia e vamos seguir o nosso caminho, né? Então, o que acontece? A previsão para hoje de madrugada é menos 5. Então, nós mudamos um pouquinho aqui. O que aconteceu? Os dois cobertores que a gente estava usando para dormir no carro, um vai ficar aqui atrás para fazer uma cobertura a mais. O outro cobertor a gente colocou aqui no banco, para fazer mais uma camada junto com a cortina, entre a cabine e o quarto. E a gente trouxe o saco de dormir, que é a primeira vez que a gente vai usar. Esse saco de dormir tem a temperatura de conforto de menos 10 graus e a temperatura extrema, menos 22. Se a gente dormir dentro do saco de dormir, aqui a gente vai passar calor. Certeza que a gente vai passar calor. Então, o que a gente fez? São dois sacos de dormir. Então, a gente abriu os dois inteiros e aí a lateral de um a gente prendeu na lateral do outro. Então, a gente fez um cobertor com os dois sacos de dormir. Aqui na ponta, no pé, continua aquela bolsinha assim, então o pé vai ficar protegido. E essa parte aqui virou um cobertor, que vai deixar a gente super aquecido. Então, é isso. Lá fora a temperatura está a menos 1. Na cabine aqui está a mais ou menos 5 graus. E aqui atrás está em torno de 12. Então, a gente vai ter uma noite bem confortável. A Ju ignorou vocês no vídeo porque ela está escrevendo o diário de viagem, tá? Boa noite. E esse foi o vlog de hoje. A nossa aventura pela Rota 3 está quase acabando. Mas em breve começamos a Rota 40, que vai ser espetacular também. Então, curte esse vídeo, se inscreva aqui no canal, deixa um comentário, compartilha com todo mundo. Bora se aventurar. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.